Tá sem vida? Cadê ele? Que que é isso, mano? E aí rapaziada, eu tô passando aqui no início do vídeo pra tá falando que a minha loja tá com uma promoção aqui na conta full acesso Tá saindo 35 reais a conta full acesso, então mano, já garante o seu mine original que você não vai se arrepender, beleza? É 100% confiável, você pode ter certeza que a sua conta vai chegar e aproveita aí essa promoção, mano, Minecraft original aí full acesso por 35 reais, muito barato mesmo Também tem a capa da Optifine que tá 25 reais e a conta compartilhada É isso, Drop Mine, primeiro link da descrição, bora lá pro vídeo E aí rapaziada, aqui quem tá falando é o Polite, eu já tô trazendo um vídeo de Sky Wars aí pro canal, né galera? Eu tô aqui no Sky, então mano, se você gosta de Sky Wars já deixa o seu like Se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra você saber sempre quando eu postar vídeo novo, beleza? Começou aqui a primeira partida, deixa eu vir aqui tá pegando os meus itens Só bora descer aqui, pegar todos os itens de boinha Ó, aburro aqui a carne Faz assim, ó De boa, né rapaziada? Já vou tá rushando aqui na direção do Fist Que eu quero pegar o Fist antes de todo mundo Quase que eu cheguei aqui no Fist Só fazendo ponte Ó, os caras ali vão tretar Morreu um, morreu outro De boa Só bora Fiz ponte aqui Pegar os itens, mano Pegar os itens Que que tinha aqui? Tinha espada A Sharp 1 eu já tenho É, só a Sharp 1 Jogar essa regeneração Aqui o outro baú Nossa, não veio armadura Não veio armadura Vou ter que vestir essa armadura aqui de De diamante Essa calça que já tinha ali De boa, né galera? Ó Que que eu vou tá fazendo, mano? Tem uns carinhas ali Tá, vou jogar Enderpearl aqui E eu vou lá pra eles O maluco aqui, ó Pelado Morreu Ele tinha espada com aspecto flamejante Nice Faz assim Eita, priula Quase que eu me mato Joga isso daqui na gente De boa, mano De boa Tem eu e mais dois caras aí Tem um lá no Fist Tá jogando uma Enderpearl Os dois tão vindo aqui pro Fist Eles vão tretar Ó Ai, travei Travei, galera Matei um Boa Ah, moleque Matei Acho que eu ganhei Ganhei GG, mano Ganhamos aqui a primeira partida Vamos que vamos lá pra próxima partida Já entrei aqui na segunda partida E, mano Eu queria estar perguntando pra vocês Se vocês querem que eu traga Um Skars com o Mouse e Cã Eu tô muito afim de estar trazendo esse vídeo Já faz um tempo que eu quero trazer Então se você quiser Comenta aí também Deixa o like Tranquilão Vamos que vamos Deixa eu ver aqui Tá pegando os meus itens Beleza Faz assim Esse mapa aqui eu gosto bastante Tá ligado Ele é um mapa um pouquinho old E é um dos meus preferidos, mano É um dos meus preferidos Eu curto muito estar jogando nele O cara jogou uma Enderpearl lá E eu vou jogar atrás dele Eu vou jogar aqui Enderpearl Atrás dele Valeu pela regeneração, parceirão Tamo junto, brother Ah não, mano Morreu Ah, moleque GG GG, ele acabou morrendo ali Ele tá com essa habilidade Acho que eu vou pegar essa habilidade aí Na próxima partida Ferrou, galera Corre aí, parceiro Matei Boa Aqui, aqui Tá, joga lá Enderpearl Quero pegar os itens Será que eu vou conseguir pegar os itens Se ninguém chegar aqui Ah, mentira Que já pegaram Pega isso daqui Boa Esse aqui não pegaram, não Tô full Dima Tô full Dima Tô bem forte mesmo Deixa eu comer essa massa dourada Que é sempre bom aí Jogar massa dourada pra cá Regeneração É Aqui E pegar mais bloco Beleza, né, galera O cara tá Nossa, o cara tá fazendo a Brazilian Bridge lá Ah não Ele tá de hack, meu Eu achando que o cara Era god Mas ele tá de hack mesmo Chegou outro hack aqui Eu vou correr Tá, mano Ferrou, velho Que que é isso, mano? O cara não tava dando pra flecha, mano Tomou Que maluco ridículo, velho Que nem hack para Nós, parceirão Dois hackzão Na partida, hein, galera Dois hackzão Eu vou matar esse cara, mano Escuta o que eu tô falando, velho Ele tá FK ali, ó Acertou o filho da mãe, mano Calma Calma Só bora, velho Só bora Tá sem vida Cadê ele? Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Matei, mano Que moleque lixo, velho Na moral Mas ficou engraçado GG, velho Vamos lá pra próxima, mano Na moral, velho Que zoado Eu ia começar aqui, mano Na moral, velho Que zoado, malucão Tá ligado? De boa Esse mapa aqui Esse fish, aliás, né É um dos fish mais frenéticos aí Aqui do Sky Tá ligado? É bem frenético mesmo E eu não peguei o peitoral lá no outro baú O que é um pouco ruim pra mim Tá, deixa eu pegar aqui Deixa eu fazer assim Ah, já tem hack aqui, galera Já tem hack aqui Aí não dá, né, mano? Aí não dá, parceirão O que aconteceu, mano? Ele usou alguma coisa Que ele tá protegido O que que é isso, velho? Tomou Chegou o hack Joga, 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 joga Calma Faz assim Assim Beleza, tô vivo, mano Tem hack nessa partida, mano Novidade, né? Novidade Olha isso São dois hacks É o mesmo cara, eu acho Matei Nossa senhora, mano Na moral, velho Meu Deus, cara Na moral, galera Ai, ai Vamos que vamos lá pra outra Já entrei aqui Mais uma partida Na moral, velho Tamo arrebentando os hacks Aí, mano Tamo arrebentando os hacks Então, de boa, galera De boa Esse mapa aqui, velho Foi o primeiro mapa Aqui do Sky Minigames Que eu joguei Muito chave mesmo Tomara que não tenha Nenhum hack nessa partida Mas é bem provável Que vá ter, tá ligado? Eu tô gravando Isso daqui de madrugada Então, mano É muito provável Que tenha hack Vou usar aqui A minha enderpeel Porque É nóis, tá ligado? Beleza Já peguei mais enderpeel Que eu queria mesmo É uma espada Urgente Preciso de uma espada Espadinha Ah, não Não veio espada Vou ficar na espada de ferro Mesmo Que zoado Que zoado, galera Que zoado De boa Deixa eu fazer assim Assim Eu vou, mano Eu vou usar o foguete Aqui Eu vou jogar Uma enderpeel Aqui, velho Porque eu preciso De uma espada melhor Aí, peguei Tá ótimo Com o sharp 1 Muito bom Tô jogando um pouco Mais safe aí Mais na cautela Tem um cara Que tá tentando subir Aqui, eu acho Eu vi ele Cadê? 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 Tá diante de cabeça A porra, mano Tava diante de cabeça Mano Matei Bota Tem gente Tomando poção Ah É aquela poção OP Beleza, mano Tomou poção Zona à toa aí Essa poção aí Do cara É muito OP Tá ligado? Ele tá com kit bem OP Eu tenho sharp 2 Agora você se ferrou, parceiro É Você também tá com machadão A pena Então não tem muito O que eu fazer aí A não ser matar esse cara Beleza Peguei aqui o zona dele Ah, é hack, velho Aí não dá, né, galera Aí não dá, mano Calma Vamos lá, velho Vamos lá, mano Peitar esse hack Será que eu peito? Terceira partida seguida com hack, mano Ah, não Esses malucos tão tirando Esses malucos tão tirando mesmo Ah, o cara pegou aqui o Valeu É nóis Falou, brother Tá, faz assim 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 Opa De boa, galera Ó Tem eu e o hack Matei, mano É o mesmo hack das outras partidas Nossa Que lixo, mano Na moral, velho Não Pelo amor de Deus, mano Vamos pra última partida Ó, rapaziada Eu tô gravando isso daqui tudo em seguida O cara tá aqui de novo Ó, o nick dele É Jomango Se algum mod aí, mano Puder Banei aí, né, velho Zoado demais É seguido isso daqui É seguido Uma seguida da outra Juro, mano Juro Uma seguida da outra Mas de boa Tá, deixa eu pegar esses itens Nossa, agora eu peguei devagar os baús, hein Agora eu peguei devagar Vou jogar Enerpill lá no Fist Quero nem saber Corre Ah, morri Morri Ou não Ou não Ou não, meu parceiro Respeita a minha história, brother Respeita a minha história De matar hacks Ó o hackzão lá Lixão, mano Lixão, parça Lixão Na moral, mano É zoado, velho Zoado Morreu Ih Não deu nem pro cheiro, velho Meu Deus, mano Meu Deus, velho Tem que zoar mesmo esses caras Tem que zoar mesmo Tem um carinha aqui Muito OP Ah, ferrou Ferrou Eu vou correr Eu vou deixar os caras brigarem lá, velho Eu vou deixar todos eles brigarem Vem em mim não Só treta, hein, mano Me deu item Agora eu corro Tá Eu vou dropar essa espada aqui, ó Aí eu pego Jogo enderpeel ali Pego isso Dropo isso Isso Com massa dourada Aliás, não vai dar nem tempo de comer Mas, mano Esse cara aqui Tomou Morreu, parça Morreu Nossa senhora, velho GG, mano Jogamos muito, rapaziada Então o vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Foram todas as partidas wins seguidas Se você curtiu, deixa o seu like aí, mano Foi muito foda essa partida E é isso Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui Tchau Tchau Tchau